Música Coralógrafo, Deise Carieri, histórico, apontada oito vezes campeão baiana, com mais de duzentos Título Perfeito, Mensagem, agradecemos em primeiro lugar a Deus, depois da Prefeitura Municipal de São Pines, em nome do Prefeito, Hermeson Eloy Agradecemos aos alunos pela matalha diária, para depois de seis anos, retornar ao Corteurado Maiano de Portada Com vocês, vamos ir em torno a vida Música 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 Música